Vamos ver, mas nós vamos testar essa moto hoje Vai, vamos ver o que essa moto vai dar hoje, quero nem saber 172 174 Só agachadinha Ó, a tia tá boa Tá no alto, ó Que reta, que reta Ó, deu um 174 de reta Entendeu? Vamos tentar no avançador Que nós tem ali, vamos ver o que vai dar Ó, 165 subindo 166, 165 Galera, agora nós vamos pegar Uma avançadinha, vamos ver o que vai dar Essa moto não quebra antes Vamos ver Ó, 175 179 180, galera Ó 181, 183 184 181 185 da moto também, é de baixada Uhul E aí, rapaziada Vídeo mais esperado É um dos vídeos mais esperados, né? Todos os vídeos da Autogiro tá sendo esperado Tá 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 sendo esperado Porque tá demorado, na verdade Não, esse vídeo aqui já era pra ter acontecido faz um ano atrás já Um ano Qual que é o conteúdo desse vídeo hoje? Ah, rapaz, a moto do Mike, tio Rapaziada, vai ver o Top Speed na rodovia Na rodovia Roda no chão Roda na pista Roda traseira no chão e dianteira no alto Eita, pixinha É assim que ela vai, né? Fala pra galera, quanto tempo que nós não ligamos essa moto? Há uns três meses, mais ou menos? Por aí A última vez que ligou foi quando passou na dinamoma Foi mesmo Tá mais de um mês já É, quando saiu o vídeo Isso Quando saiu o vídeo E a gente vai fazer o Top Speed dela agora Lá na rodovia Porque a gente falou que ia fazer uma trolagem com o Mike Isso E já vão antecipar a trolagem já Isso é que manda A gente vai arrancar esse motor do quadro A gente vai trocar o motor da moto Não, vai trocar Vai trocar Mas antes de trocar o motor da moto A gente tem que fazer um Top Speed com esse motor aqui Vamos Pra ninguém ficar falando depois É, pra ninguém falar que o bolo quebrou Ah, mas não fizeram Top Speed, nada, que não sei o que O que você acha da gente ir lá no Tio Toyama e pedir a fazenda dela? No Tio Toyama é melhor, né, mano? É, fala pro Aracá que ligar pra ele e reservar a fazenda lá Demorou E como a moto há muito tempo Tem que estar carregando a bateria Mas dá pra ajudar aí pra ele ver se ele vai pegar Eita porra, pegou, pegou, mano Pegou o Aide Mano, isso é que dá Pegou o Aide, bateu, pegou Pra que, pra que uma sujeção, mano Tem uma carcurada boa Olha aí, rapaziada É da hora o agulho, né, mano É isso aí, então Eu liguei aqui, ó Nós esperamos o agulho da injeção, acendei e apagado É o alto-cambrador Bora então lá pro Tio Toyama? Bora, só que eu queria deixar nos comentários aí Deixar nos comentários? Não, eu não, né, Lucas Quem não fala com um parceiro nosso lá Vai lá no canal lá Ó, enfim É... Deixar nos comentários aí Que motor que vocês querem que a gente coloque aqui? Se tiver mais comentado aí, a gente vai pôr o motor aqui Isso é mono? Não vem com loucura Não vem com loucura Se ela vai falar motor do Aracá Não, tem que ser motor de um cilindro Monocilindro, que fala, não é? É, monocilindro Não, motor de monocilindro Monocilindro, não é muitos cilindros? Não, parece que é dois, né, mono É, ou é um, né Mono é duplo, não é? É tre... é tre... é tre... é tre... não Não, não Triplo é duplo e mono é triplo, não é? Três é quatro e dois é um Nossa Então beleza, vamos pro Tio Toyama É quatro ou sete Quartil, quatro ou sete Tchau, obrigada Rapaziada, beleza? Estamos aqui na rodovia A gente tentou ir no Tio Toyama, só que o Tio Toyama não tá lá Tá lá, não deu autorização É, não deu autorização Como a gente vai filmar aqui, ó A gente vai filmar... A gente só tá com essa câmera Só uma câmera no capacete Então a gente ou filmava o painel da ninja acompanhando Ou filma o painel dela Como o painel dela tá marcando A gente optou por filmar o painel dela, certo? Então o neguinho vai nela aí, vai filmando o painel dela E eu vou do lado acompanhando aí Pra se casa acontecer alguma coisa, né, mano? Pra se quebrar, né? Pra se quebrar, nós pegar e vincar Rapaz, esse vai ser o primeiro teste mesmo da rodovia É, primeiro teste de rodovia Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo, hein? Bora aí pro vídeo Vai ser o primeiro teste O teste do dinamômetro já passou Agora vamos ver agora Opa! Parece que a terceira aqui tá meio zoada, hein? Sai carro, sai que eu tô passando, tio Olha Mano, que medo, que dá, tio Mano, que medo, que dá, tio A moto não vai nem a pau Dá um excesso da porra Mano, a moto tá dando excesso, mano Você viu dando excesso o bagulho? Não sei o que aconteceu, mano Vamos lá, então Não, é álcool, caralho Galera, vai dar uma puxada aqui agora Vamos ver o que que vai dar Muito carro tá atrapalhando Ixi Ixi, parece que zoou a terceira, hein? Ô, Icam, parece que zoou a terceira Ó o barulho Acho que a terceira foi pro pau Não é mais de quarta mesmo, que se dane Vamos ver o que que vai dar Sai da frente que eu tô chegando Ó os carros chegando na frente, mano Olha Vai ter que tirar a mão, velho Pelo amor de Deus É muito carro, atrapalha, mano Ó, aqui é sem agachar a frente aberta, hein? De quarta, ó Quase 150 por hora, quase Vamos ver o que que vai dar essa moto aqui Rapaz, mano, acho que a terceira aqui foi pro pau, hein? Olha Ó, ó Ó, agora foi mesmo Agora bagaçou mesmo Galera, zoou Vamos dar uma Vamos dar uma passada de Não, vamos, vamos aqui Ô, louco, tio Sua mão tá brava demais, tio Vamos dar uma passada numa reta ali Pra ver se Se tem mais, menos carro Ó Terceira agora Agora zoou mesmo Acabou com tudo Não tá nem mais andando a moto Zoou Zoou a terceira Vamos Vamos pegar essa reta aqui Parece que tem menos carro Vamos ver, né? Tipo assim Aí pega a primeira, a segunda Aí da terceira Pula pra quarta Vamos ver Mas a gente vai testar essa moto hoje Vai, vamos ver o que que essa moto vai dar hoje Quero nem saber, filho 160 162 Deu Ó o Rick passou Com o rapado Rapaz, vamos tentar buscar ele Vamos ver o que que vai dar Ó 172 174 Só agachadinha, hein Ó Ó, tio tá boa Tá tá no alto, ó De reta Aqui é reta Tirar a mão aqui agora Acambada É, a motinha tá andando de reta aí 170 174 Por hora Não tá ruim não Mas também Tem que muito melhorar Ó Deu 174 De reta ali Entendeu? Vamos testar numa baixadona Que nós tem ali Pra ver o que que vai dar Deu 174 É de 225 agora É mesmo? É esse cara, velho É que deu 225 na Ninja ali agora Rapaziada, infelizmente a terceira foi pro pau mesmo Mas a moto é bruta Terceira foi pro pau, mas ela vai testar mesmo assim Dá nada não 174 É É Caralho A moto não tá ruim A moto não tá ruim É, tá dando excesso É, tá dando excesso É, é Alguma coisa errada não tá certo aqui Vamos ver o que que vai acontecer daqui pra frente Tem um Tem um trajeto aqui Que a gente testa Nossas motos Que é indo pro Jutonhama Entendeu? Aí a gente vai testar nessa baixada aqui E vai ver que tudo que tem pra dar aqui O duro é que a moto não tem tanta estabilidade Então dá meio de Tipo assim Um pouquinho de medo De acelerar Mentira Quero nem saber, filho Vamos com tudo Agora eu vou descer o pau nisso aqui Vamos ver o que que vai dar Galera De segunda vai ter que engatar a quarta Ó Mata o motor Vamos agachar aqui E ver o que que vai dar Ó Tá vindo 170 de reta Agora a gente vai pegar uma subidinha Vai cair um pouco a velocidade Olha o Rick Passou passando Ó Aquela ninja lá Anda pra arrebentar Bate o XJ Ó Ó 165 subindo 166 165 Galera Agora nós vamos pegar uma baixadinha Vamos ver o que que vai dar Essa moto não quebra antes Uhul Vamos ver Ó 175 179 180 Galera Ó 181 183 184 Ó 185 Amor de Deus De baixada Uhul Aí sim hein 185 a motinha Sentado Da hora pra caralho Moto não tem tanta estabilidade assim Vamos frear aqui Caralho Acabou o freio Acabou o freio traseiro da moto aqui Deu ruim Quanto que você deu aí Vamos ver Deu bom aí Deu Deu bom 185 185 mano O painel Mike Mike 180 Filho Olha aí Ô louco tio Cê é louco Mano do céu 247 Ah não mano Vai molhar pra MT Vai molhar pra MT Mano Olha aí 247 Caraca tio Um minutinho de abaixar menos agora na coroa Molhou Molhou Mas só que arrasou Por que? Mano Acho que é a bruxa do câmbio A bruxa não tá engatando A bruxa do câmbio Acho que é a bruxa do câmbio Ah então a terceira aqui já era mano Terceira já era Não tá puxando mais Então o bagulho escapou Eu vi Aí ó O bagulho escapou mesmo O bagulho ó Pensou o bagulho freia Não vou arrancar ele aqui Ele já vai ficar sem Ó o motor não quebrou Tá funcionando ainda Ficou o motor aí pra galera ver Caraca Vou voltar embora com ele andando Ah é ué O motor tá filé mano Filé mano Motorzinho é filé Mas mano Infelizmente a terceira aí Deu pau Não Já vou arrancar esse motor do quadro Vou fazer uma trollagem mesmo O outro motor acho que vai ficar permanente É É certeza Você tá louco Rick Olha aí o baixadão lá Não é Dá pra filmar lá ó Olha lá o baixadão Caralho mano 147 247 mano Ô louco mano Baixadinha aqui na bolha E pau Eu sei Eu sei o segredo que foi Você pintou as rodas A moto tá correndo mais agora Olha lá ó Os caras falaram que ia ter um alívio de rodas Será que foi isso? Será? Não mostrei as rodas ainda Olha lá ó Olha as rodas como ficou Você é louco Ganhou 10 por hora Só de ficar as rodas Tá aqui o segredo Top mano Como você acredita Quem puder mais chora menos Chora menos Fingia 247 por hora Pode trazer XJ Ó Que vai roda Com o piloto manco no piloto Eu vou falar o 100 Não vai dar não Ó Querendo ou não Então essa é a ninja mais rápida do Brasil Até que se pava o pão O contrário Vamos estar em Goiânia Acho que mês que vem Demorou pra pegar o Carlinho lá né Fechou Demorou Eu falei pro Paulinho Que tava ruim de De engatar né Mas engatar no tempo né Ela deu essa velocidade aqui Ela vem cortando o título Eu não engatava a cesta Mas não engatava Eu batia Não engatava Mas mesmo Só no tempo Ah no tempo Aham é Não pode bloquear a tela aqui Senão parava Não já era É verdade Você acredita mano Caralho Então era pra Querendo ou não Era pra bater 250 Se viesse mesmo Engatar da quinta pra sexta Mano essa moto é boa mano Vou falar pra você mano Fechou Fechou Ele falou que era a estrelinha Tá ligado Não é o garfinho Não é o garfinho Não sei se é o garfinho Se é a estrelinha Não sei mano Sei que Ó na Você trocando de marcha Usando a embreagem Engata normal Só que no tempo Não engata também Bom Tá engatando a moto Não sei E ali deu bela no câimbo também Que deu ruim Mas vai ter surpresa aí Ó Eu falei mano Tá marcando errado Isso aí mano Ó Cara que eu pareço Ó o incontinho Ah não Volta aqui Galera A motinha é filé 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 A motinha não quebrou Deu velocidade boa Pelo que tem 185 Capaz se vir no metanó Ou acertar a relação Rapaz De jeito que nós pegou lá Na Alemanha Nós vimos que tem óleo Mas pelo jeito deve ter Porque não quebrou Mas nós moscou Nós devia ter calibrado os pneus Tudo É capaz de ter dado mais velocidade E aí neguinho Rapaz A motinha O que você tem pra me falar A motinha surpreendeu nós Surpreendeu Surpreendeu Primeira coisa que a moto aconteceu Não quebrou Não quebrou Graças a Deus Porque o mal dessa moto É quebrar Mas não quebrou E outra Deu uma velocidade surpreendente No desbaratinho Ela quebrou algumas coisas Não é Deu ruim Quebrou o Aqui ó O varão saiu Escapou Escapou E escapou o varão Ah e teve outra coisa Que aconteceu também E teve um imprevisto No meio do caminho O câmbio não tá engatando Mais terceira Infelizmente Eu não vou desmontar Esse motor aí Sabe que roueu Ah mano Não engatou Não entrou terceira Não Mas como eu falei Acho que é uma bruxa É a bruxa do câmbio Mano A parou Aqui também parou Mano Aqui deu Deu um trabalho Mano Pra colocar a cesta Deu um trabalho Pra colocar a cesta Rapaziada Então As duas motos Encontrou uma bruxa No meio do caminho E as duas motos Deu um bel no tudo A cor da curva lá Como ficou Você é louco Mas é amiguinho Última vez que a gente Passou no dinamômetro Cepilando safado Você colocou nitrometano No meio do alto Coloquei Coloquei Certo? Aham E você regulou o cabrador Regulei isso Só que aí A gente tirou Eu tirei E não voltei Agora abasteceu E não mexeu no dilema E não voltei Exatamente Então a moto deu excesso É, tava com um pouquinho De excesso a moto Pouquinho? Não, tava com bastante Rapaz do céu, filho Mas assim a moto Deu 185 por hora Deu, deu 185 O painel ele tá meio estranho Marcando meio estranho Assim É porque o painel Oscilando Isso Mas marca bem Marca bem Marca o top, né? É porque o painel aqui, rapazada Foi adaptado aqui, ó A gente adaptou aqui, né? Isso Ele vem do cabo aqui, ó Sobe aqui E Transforma pra digital, né? E transforma pra digital Então ele dá um pouco de lag Só que a gente comparou com a Ninja Tá marcando certinho Certinho, é isso mesmo Eu vi aqui ele marcando Pra não falar que não tá marcando 100% certo Eu vi ele marcando tipo Um ou dois a mais É que tá marcando Ah, mas deve ser Tipo assim Marca a moto que ela marca valor Próximo do GPS, mano Pra quem? Pra quem? A galera que gosta de Pular o vídeo Não viu? Eu passei o neguinho E vim testando a Ninja Com o GPS na mão Olha aqui, rapazada O resultado, olha aqui Esse cara Ao invés de ele acompanhar Eu pra ver se vai dar Alguma coisa ruim Ele vai lá e Fica aí, filho do azar Ele não vai focar, mano Ele vai lá e vai testar a moto Focou, focou Focou Pazada, olha aqui Tá até o tempo correndo ainda Olha lá, top speed Duzentos e quarenta e sete E aí, neguinho? A moto tá surpreendente, mano As duas motos tá andando, né Mas a Ninja anda Não, essa moto aqui Se voltar o dequele aqui Ela vai dar uns duzentos por hora ou mais, mano É, é pra dar, mano Eu não sei se o painel vai marcar Até duzentos por hora, né Acho que marca cento e noventa e nove Pode ser que a maior trava é cento e noventa e nove Se eu tiver errado Alguém me corrija aí Mas eu acho que é até cento e noventa e nove Esses painel assim, né Nossa, mas a Ninja eu gostei, mano A Ninja, rapaziada Vocês viram que eu mexi na roda Quer dizer, será que eu mexi só na roda? Então, né Eu ranquei a roda Não pode, eu fiz um tempo na roda Tá aqui a roda Pretona bonita A roda foi pintada Mas ninguém sabe o peso que ela tava antes E tá agora Agora do nada a moto deu duzentos e quarenta e sete O que tá acontecendo? Tem novidade, né Novidade, novidade Rapaziada Carlinho, mãe Coitado do Carlinho, né, Ricão Como que é aí o negócio aí? Coitado do Carlinho, né, mano Coitado de nada, filho Não Fih, um cara comentou lá assim Ela falou assim Que se minha moto não for Dano no mínimo duzentos e sessenta por hora Pra Goiânia Nem a gente não tem o I Ah Então quer dizer, já tô chegando próximo Eu tenho que ir dando duzentos e sessenta por hora Aí eu vou tranquilo O duro é nós sair daqui Com a moto dando duzentos e sessenta por hora Falta mais treze Falta mais treze por hora Só rodar O duro é nós sair daqui Com a moto dando duzentos e sessenta por hora E ganhar dinheiro dele lá, né Moto Opa, assim nós sair com a moto Aqui dando duzentos e sessenta por hora Moto que dá velocidade Não quer dizer que é mais rápido, hein É isso aí, rapaziada Mano, eu ia mostrar pra cá Que eu vou deixar guardado aqui Vou tirar o print do GPS E mostrar pra cá Aqui, mano Isso é louco Mandou demais, mano Motinha tá filé Quer dar mais uma ligada, Henrique? Pra ver o que que dá Liga aí pra galera Pra não, o negócio Falar Ah, mas a moto tá Rapaziada, a moto tá filé, mano Olha aí Filé mesmo Olha a moto Top, mano Então é isso aí Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje A gente Top speed da Muitos baratinos testou a Ninja As duas As duas Deu um leve probleminha no câmbio Pra quem assistiu o vídeo Dos aceleros que teve lá em Mojiguassu Já viu que tava difícil de engatar Com você mesmo no piloto Isso mesmo Tava difícil lá Viu que não tava entrando em marcha Agora azedou de vez Agora zoou mesmo Agora pra ir pra Goiânia Ainda vai ter que parar ali Abrir a tampa lateral ali Pra ver o que aconteceu Acho que deve ser estrelinha Tomara que não seja um câmbio Tomara que não seja nada Fechou? Mas aqui eu acho que é câmbio Tá Aqui é certeza Então vamos Não tem como Próximo vídeo então Já é a trollagem Do que não vai fazer nessa moto? É Vai ser trollagem e surpresa Ao mesmo tempo, né? Vai ser trollagem e surpresa Mas o pessoal precisa deixar no comentário O que eles querem que põem aqui, né? É, isso aí, rapaziada Demorou? Então, rapaziada Vamos ficar por aqui Ninjinha, eu tô feliz 247 por hora agora Pra que a gente mexer Mais algumas coisinhas aqui Voltou de Mojiguassu Já melhorou a moto E a moto do Mike A gente passou O jeito que tava aqui mesmo Fugiu criando o nitrometano Mas mesmo assim Deu 185 por hora Deu, deu Mas a moto ficou nesse potencial Pra dar bem mais Tem Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Demorou, tchau Obrigado Tchau 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 Tchau